Uma briga no meio da rua e com plateia O flagrante foi registrado na rua 1º de janeiro com a travessa comandante Castilho Os dois homens trocam socos enquanto a mulher tenta separar A briga só parou com a chegada de uma viatura da polícia militar que passava no momento da confusão Após a troca de agressões, nenhum dos dois acabou preso Eles se recusaram a denunciar um ao outro Segundo testemunhas, os dois seriam cunhados e estavam na praia da orla da cidade em um momento de lazer com a família e teriam ingerido bebida alcoólica No caminho, ao retornar para casa, os dois discutiram e em seguida começaram a brigar No final, cada um seguiu seu caminho Obrigado 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 Obrigado